Eu disse bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver no rio de lágrima. Eu disse bota pra ferver, 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 bota pra ferver E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí A vida volta pra perder E aí, e aí, e aí, e aí A vida volta pra perder Chega aí Eu tava fazendo a sua direção Eu tava fazendo a sua direção E que me deu E aí, e aí, e aí 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 Eu tava fazendo a sua direção E aí, e aí Mas a vida volta pra perder E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí 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 Agora é o seguinte Todo mundo com a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Alegria, mãozinha pra cima Bom, é o seguinte, primeiramente Quem tá solteiro aí hoje? Poucos solteiros, né? Dizem que no carnaval, o carnaval é o É o hit dos solteiros Nessa música que a gente vai cantar agora Então joga a mão pra cima com toda a energia Positiva pra quem tá junto também Pra ficar mais junto E quem não tá se arruma hoje E tem o carnaval todo pra se arrumar Vamos lá, joga a energia pra cima Vamos lá, Fabiano, como é que é? Bem alto assim, ó Sou praeiro Sou guerreiro Mais uma vez, outra vez Mais uma vez, outra vez Sou praeiro Sou guerreiro Sou guerreiro Sou guerreiro Sou guerreiro Quero mais de querer Sou guerreiro Sou guerreiro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.